Lindo desfilho, lindo desfilho, essa daí é fácil Vá a cacerola, já foi embora, valendo a criação Já está aí o negócio aí, já está ali preparado Sai para o pasto aqui, falteria Põe ela, já liberou, saiu, foi embora Vai com Deus e Nossa Senhora, é a rei na frente e o cavalo atrás Lindo desfilho, lindo desfilho, não é possível que essa você deixe embora Não é possível que essa você deixe embora Não é possível que vocês não tomam a caixa de cerveja lá Deixa a rei sair, vai com Deus e vai embora Vai com Deus e Nossa Senhora É a rei na frente e o cavalo atrás Lindo desfilho, lindo desfilho Só é cortar a crista que ele vira capão Não vale a favor do jiqui, deixa a rei sair Deixa a rei sair, já liberou Vai embora, vai com Deus e Nossa Senhora É a rei na frente e o cavalo atrás Lindo desfilho, lindo desfilho Quanto que eu não sei não É a senhora, é a rei na frente e o cavalo atrás Agora é sua, agora é sua Raquel Vai embora, vai com Deus e Nossa Senhora Essa daí é preparada Criação aqui dentro, tem coisa boa Liberou, saiu, vai embora Vai com Deus e Nossa Senhora É a rei na frente e o cavalo atrás Vai com Deus e Nossa Senhora Essa daí vai ser fácil Entrou, saiu mas entrou Vai com Deus e Nossa Senhora 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 É a rei na frente e o cavalo atrás Vai com Deus e Nossa Senhora É a rei na frente e o cavalo atrás Vai com Deus e a rei na frente e o cavalo atrás Vai com Deus e Nossa Senhora Vai com Deus e Nossa Senhora Vai com Deus e Nossa Senhora Música Vai, 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 vai Olha ela, é coisa boa Saiu, já liberou Vai embora, vai com Deus e Nossa Senhora É a rei na frente, o cavalo Agora eu senti firmeza Agora eu senti firmeza Essa daí sim, aí sim Deixa a rei sair Deixa a rei sair Vai com a sua Não, não é o pato não O que ele faz? Vai embora, vai com Deus e Nossa Senhora É a rei na frente, mas eu atraso Vai que é sua, melhor Galego vai vigiar Galego vai vigiar Cadê o vídeo aí? Ela vai sair, vai embora Vai com Deus e Nossa Senhora É a rei na frente, o cavalo lá atrás Como é o nome da rei? É a zumbi É a rei zumbi A rei zumbi Ajuda Deixa lá dentro Zé Grande Fica aqui, parada Zé Grande Vamos entrar lá dentro Bota a vaca pra dentro Zé Grande Entra, entra zumbi Vai lá zumbi Vai lá zumbi Vai lá zumbi Vai lá zumbi Isso 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, zumbi, e aí, aí, é boa, é boa, é boa, e aí, e aí, vai cortando, vai cortando Aí zumbi, vai voltar, vai voltar o rei zumbi Olha ela, olha ela, olha ela, isso, fecha aí, fecha aí, agora vai tirando de um Liberou, saiu, vai embora, vai com Deus de Nossa Senhora É rei zumbi na frente e o cavalo atrás Já liberou, já liberou, vai embora, vai com Deus de Nossa Senhora Uma vez na frente e o cavalo atrás